E mora assim! Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheta, tá nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E mulher mais bandida do mundo É um coração que é vagabundo Vagabundo E mulher mais bandida do mundo É um coração que é vagabundo Vagabundo Sim, Brasil! É um coração que é vagabundo Sim, Brasil!